Pois é galera, estou aqui com a minha esposa Andressa Oliveira Tá aqui o nome dela E hoje a gente vai fazer o trote O vídeo do trote A pessoa que fizer o pior trote comerá Uma colherada dessa Dessa mostarda né Mostarda de Dijon Uma colherzinha pequenininha dessa Isso pica Ela pica pra caralho Nosso trote é trote sano Que é nosso trote do rá rá Bora pra quem começa Limpa Ah Daniel Daniel, você começa Você quer se relegar pro Salão Fritz Primeiro, fica lá É sim, Igor Fazer trote Tornilha Tornilha E... Tenta de novo. Já tá descartado isso aqui, o Salão Freitas, né? Não, tenta de novo. Agora, tenta de novo. A gente tá ocupado. A secretária vai ter uma manifestação, viu? Olha os caras. Mas, já que não foi nesse aqui, a gente vai para a Drogaria Globo. Vamos lá, Drogaria Globo. Tenta de novo. Não tá indo, né? Não, 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 não. Acho que tá indo, né? Alguma coisa. Ai, olha. Boa festa, não tá cheia, né? Não, 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 não. O número que você vai perguntar não é atribuído. Não existe esse número, tá bem? Não, tá, 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 tá. Já, que diabo é isso. Todos os números que eu vi, não quer ir. E aí, olha o problema. Qual é a coisa? Tem que comer coitinho. Essa da Drogaria é São José. Isso aí não tá seu leque, mano. Não tem que comer coitinho. 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 enterrar uma pessoa, sabe, que o meu pai morreu aí, não sei, como comprar o caixão, como que eu vou fazer, eu sou de menor, pode me ajudar, né, eu tô, tô bem aqui em Timon, ah, mas eu não conheci o número não, então esse daqui foi o primeiro que eu encontrei, né, e esse daí é o número de que eu tenho que mudar a pessoa, não, 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 isso é a parte do escritório mesmo, o papel mesmo, não, não, cala a boca aí, tá bom, não, não, você não fez um trato engraçado, Tem como recolher assim Não, se você não fez o melhor Ainda tem que ver se vai ser melhor Bora ver? Bora que vai fumar E a cortinhela Ela me deu Eu fui tão sincera Que ela acreditou Entendeu? Ela acreditou, ela me deu um dentro de outro Funeral, tu viu? Ela é uma intimão Sim Eita O dia que foi tão becha que você não anotou Eu já estava tentando não abrir a pausa No momento não é possível Completar sua chamada Então vai ligar, vou olhar aqui Espera aí Vou inventar o número aqui Vou inventar o número que não está indo Olha a mulher que ouve Mas a mulher deu bem o número da outra funerária Vou inventar o número aqui Alô? 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 Não vai errar Ah, tem jeito Vai inventar o número Vai inventar o número Vai ligar Foi menor do que o meu Come, come, come Não conseguiu segurar Não conseguiu segurar a pessoa não A ligação Almoçada Almoçada Corre, corre Ah, tu não segurou a pessoa Isso é horrível Ó Agora você Meu nariz Pega, água Já bebi Vai, agora você É pra ele É pra lá É pra lá É pra lá É pra lá É a câmera É pra lá É pra lá Seu Zé Alô Seu Zé Alô Você quer falar com quem, minha filha Por favor Você está me incomodando Não, seu Zé não Não, não é seu Zé Que não é seu Zé Não tem Zé aqui Meu Deus do céu, meu Deus do céu foi esse número, eu não tenho mais contato com ele, não. Será que ele deu algum número errado? Menina, para de chorar. Será que ele deu algum número errado? E agora como é que eu vou cobrar os seus erros? Agora é minha vez, galera, agora é minha vez. Eu vou ver, vou encumadar de volta. Se tu ligar para ele, diga... Seu Zé. Seu Zé é velhaco do cão. Me paga, desgraça. Vai, Mike. Esse é o Zé é velhaco dos satanais. Vê, Mike. Vai. Esse é velhaco do cão. Vem pra cá. De alguma V.A. Alô? Alô. É, eu queria... Eu queria que vocês... É... É? Não conhece o seu Zé, porque ele fica se escondendo aí, vocês ficam escondendo o seu Zé, ele tá... Esse caloque... Ele é muito caloteiro, esse cara. Mas só aqui não tem Zé não, rapaz. Tem sim, o seu Zé do... Do pé quebrado. Não, aqui tem Zé do pé quebrado não, porque eu... O dono na casa sou eu, eu não tinha o pé no pé quebrado. Então, o senhor é o Zé do pé quebrado? Hein? Não, o senhor não, o seu Zé do pé quebrado. Não, o que tem aqui não tem nada, rapaz. É, é o senhor o seu Zé do pé quebrado, eu vou chamar a polícia se você não pagar o que você tá vendo. Você quebrou o pé aí, não tem dinheiro pra pagar? Ele se ligou. Seu Zé, paga me arco. Quem quer comer, galera? Almoçada? Quem quer comer almoçada? Quem quer comer almoçada? É eu. Vem pra lá pra poder aparecer na câmera. Bora, para a última ligação. Você sabe pulo, doido. Última ligação. Ai, desce queimando tudo. Ui. Boa última ligação. Isso aqui é do capiroto, é? Meu Deus do céu. Outro número que eu inventei, esse daqui também. Como é seu nome? Alô. Como é seu nome? Você quer falar com quem? Com o seu Zé. Não, não é daqui não. Ai, não é não. Ei, vai. É o capiroto. Você fica sentando agora, não apareceu na câmera. Ei, vai. Última ligação agora, agora é minha vez. Seu Zé. Foi no mesmo lugar que tu ligou, sabe? Foi não, foi para o outro. É o seu Zé do pé quebrado, tá aí? Não, não é daqui. Eu sei que você é a mulher dele. É porque ele estava com as outras lá ontem no meu bar e ele não pagou a conta. Como é que a gente ia fazer agora? Hein? Vai esconder os seus Zé da gente. Eu sei que ele tem o pé quebrado, mas eu também não vou deixar ele ir embora, não. É esse povo que é deficiente do meu bar. Ai, você ligou? Bebe, 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 bebe. Como é que você sabe? Vai cá para a câmera, amor. Bota a dormir aqui. Agora é minha vez, galera. Para fechar o vídeo. Com mochada de ouro. Uau! É ruim, né? É ruim, cara. O assado é muito alto. Parece o assado misturado com maionese. Pois é, galera. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixar um comentário. E é nóis! É nóis! Vamos lá. Tchau! Tchau! Tchau!